E aí e porque assim tinha um 120 fitas cara aí foi provado eu e mais um cara falei meu que bacana e pela primeira vez onde ele já vinha porque era a a gravação do programa era no Rio de Janeiro na TV Manchete não assistindo a manchete na TV Manchete a Judo Ribeiro e naquela época era Angélica a Xuxa já tinha saído mas era uma época muito bacana da TV Manchete cara eu era aí foi onde realmente comecei em TV comecei em TV entendeu que era TV e muito bacana porque aprendi bastante bem porque sou muito curioso assim dentro de bastidores como é que funciona tal e o amigo que que o meu amigo do Duca que que também foi é ele foi também aprovado nesse teste ele morava em Santos ele falou meu eu tenho um um programa lá em Santos cara na na Guarujá Guarujá FM e é um programa de humor você toca fazer lá só que não tem verba nenhuma tal e assim mesmo né meu bora né sempre gostei de rádio também então aí 89 comecei a fazer rádio na Guarujá FM na Guarujá AM também que tinha um programa de domingo lá bola maluca e aí não parei mais cara sempre foi rádio e TV rádio e TV rádio e TV Rádio Cidade durante quatro anos como produtor artístico da Rádio Cidade comecei com produtor iniciante terminei como produtor executivo fazer uns quadros de humor lá o que chamou a atenção da produção do jogo certo e aí fui no jogo da entrevista no jogo foi muito legal arrebentei lá cara tem dia que está inspirado né ainda mesmo diante de um puta de um cara aqui era transaço aí na semana seguinte já tava na bancada do pânico né foi muito assim tudo aconteceu aconteceu muito rápido assim tipo do meu lado tava em milho bola o o carioca não cara que não tava ainda não tava não tinha chegado ainda o batista e o maestro Billy mas de humilha que era tabuleu Montempo Caldeirão e aí fiquei na Rádio Jovem Pan durante oito anos de 97 a 2005 produzindo pânico produzindo Paulo Jalasca comecei fazendo boi na linha fazendo tô maluco que era uma tipo na rua perguntar o que que você acha da ponte aérea ser asfaltado essas perguntas o pessoal respondia muito legal nossa língua lulanesa quando o Lula foi eleito né e aí tipo é o emílio fazer o fazer a cabeça lá tipo estamos aqui com o novo presidente Luiz Inácio que acabou de ser eleito fazendo o Lula o que significa a palavra quem do e quem do iti olha companheiro quem do iti é quando você coloca as fiação dentro do can do iti coloca no can do iti e aí dá-se a luz a luz já ágil luz como eu diria Jesus Cristo então eu começava assim tipo fazendo o o o Lula é já lá no programa do nesses quadros meu e aí sim feito outros quadros tal aí pintou o pânico na TV e no pânico da TV assim eu fui o primeiro roteirista junto com o Jorge primeiro primeiro redator também do programa e foi um desafio né porque você não é porque era um programa de rádio estava levando para TV e e a maioria assim não sabia fazer TV eu já tinha alguma experiência porque já tinha trabalhado no Ratinho tinha trabalhado alguns 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 programas produção de TV tal e assim o que eu sabia foi levando as ideias tal e acabou dando certo graças a Deus o programa deu certo começou em que ano a TV o pânico na TV começou em 2004 2004 2005 não sou muito bom de data e aí ficou durante durante um bom tempo eu fiquei ainda durante um um ano acho que um ano e meio fiquei lá na rede de TV aí eu saí e fui para Band e fui para diretor de criação da TV mesmo da Band fiquei durante um ano lá a maior parte na geladeira porque quando foi contratado contrataram outro diretor também de criação certo e aí assim eu acabei ficando abaixo desse diretor de criação de criação e meio que na geladeira não podia fazer desenvolveu quase nada de projeto lá e aí me dispensaram voltei para rede de TV de novo para trabalhar com o Gabon Giovanni como repórter que você saiu o primeiro do pânico porque eu saí do pânico é que assim para mim já não tinha mais para mim tinha acabado o ciclo não tinha mais o que fazer lá cara mas ainda você vê tudo não vale a pena nem pela grana não valia a pena não valia a pena tipo sim mesmo quando foi para TV não tava legal não tava porque assim a gente chegou a trabalhar os três primeiros meses no pânico a gente tinha o patrocínio da Vivo a Vivo patrocinava a gente depois acabou o patrocínio e todo mundo meio que trabalhava na faixa a faixa mesmo você ganhava só visibilidade visibilidade fazer os prima né a coisa tá a coisa tá virando então é fazer os frio lá meu aí eu fazer o que é eu era meio que a gente do pânico assim então eu chegava a a vender show do mendigo do Zé Focinho do Ceará do bola a gente fazer a presença VIP isso dava uma grana bacana é bacana importante que meio que conheceu eu conheci o Brasil pela Jovem Pan pelas afiliadas pelos clientes que contratavam a gente e eu meio que agenciava o pânico hoje depois quem começou a agenciar foi a a Karina irmã da Sabrina mas antes era foi o Cadu que era que amigo do bola né que hoje é ele que tem o ticaracate cast junto com bola e o carioca certo e assim entrava uma grana muito bacana muito legal porque eu fechava essas esses contratos e à medida que o pânico foi para TV o que acontece a gente fazer muito externa muita muita mas muito externa e às vezes aconteceu o que ele tem a gente fazer uma externa uma gravação no mesmo na mesma na mesma data de um de um de um show marcado meu aí 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 era foda né porque se no contrato a gente fazer um contrato do tipo assim se acontecer de rolar uma uma gravação do pânico na durante durante a data do show